e aí amigo do tubi olha essa casa antiga aqui e todo mundo que passa na rua vê essas duas casas aqui todos e ali na árvore ó quem tá ali morando e aí o vectauro buzinho tudo na paz e o único morador que fica nessa casa até hoje é aquele que tá na janela ali ó e olha ali ó e aí bichinho você vai perto vamos ver se ele vai voar e olha aí e aí é que tu tá vai voar vai vai e aí e aí e olha outro morador nervoso os dois a provavelmente eles têm filhote aí e oi vocês casarão aqui são muito bonito todo mundo que passa aqui vê essas casas e essas casas aqui ó e aqui tem a placa prefeitura posto de saúde distrito industrial e tudo e é bem na encruzilhada ó bem na encruzilhada tem essas duas casas e eu já fiz o vídeo dessas duas casas aqui em dois vídeos separados né essa aqui já não tem mais como ter acesso lá dentro e também não tem nada sabe mas tá totalmente esse tipo o teto tipo só tá só a ruína por fora assim ela tem uma beleza o exterior assim muito legal porém interiormente tá feio e aí e essa casa aqui as duas já que você pede muito para mim ó Valmir aonde é que é que fica essas casas essa aqui eu vou dizer para você onde é porque essas casas aqui estão totalmente desativada toda aberta todo mundo vem olhar aqui fica bem na cidade fiquei feliz Rio Grande do Sul tá bom se você quiser visitar essa casa aqui eu acho que tá toda aberta e todo mundo vem olhar então partiu nós vamos fazer a volta aqui no lado de cima e vamos dar uma olhada na casa e vou dizer uma coisa para você normalmente essas casas que eu filmo ela fica aqui na Serra Gaúcha e tem muitas casas desativada aqui e eu já mas tem explicação para isso e é bem coerente que é assim ó essas casas essas casas abandonadas elas essas antigas elas não foram feitas de cimento essas casas foram feitas com barro com pedras com capim com cinza e essa coberturinha que tem na volta assim ó é feita com cal então para eles restaurarem essas casas custa muito mais caro que fazer uma casa nova normalmente o pessoal não restaura essas casas e deixa desativada porque se custa muito caro e fica tipo inviável tu restaurar uma casa assim a é uma casa bonita show de bola na verdade só que se torna muito caro para restaurar por isso que fica assim porque ela tem que não pode ser colocado cimento essas coisas tem que ser restaurada da forma que foi feito antigamente isso é muito caro e hoje ó tô usando a camiseta do Bela Natureza se você quiser dar uma passada lá no canal é um canal meu é um canal secundário que eu tenho que eu filmo bastante coisa referente à natureza bom depois a gente olha dentro dessa casa aqui em seguida eu vou mostrar essa casa aqui para você essa casa que não tem como entrar lá dentro eu já vou mostrar para você aqui tem uma escada eu acredito que essa casa aqui deve ter muita história porque realmente é um casarão muito grande ó aqui é a parte e aí o bicho vem e aí e aí bicho vem tu tá aí Tipo, ela é muito bonita Só que aqui dentro Ela já não tem, é muito perigoso E aí, bicho Tá bem perigoso E você vê que aqui o assoalho na parte de baixo Tá todo estourado Dentro ela tá toda sem ruínas O teto tá furado Então já não tem mais Vamos ver quanto ele vai deixar que chega perto E foi Então aqui, tipo Tá quase inviável a olhar Ela, outro quarto aqui E aqui é a parte Então, ó, o único morador Que tá aqui É aquele urubu que provavelmente Deve ter filhote por aqui Então ela tá assim Só que não tem mais como fazer nada, né Que é uma pena, né, uma casa tão linda É linda pra caramba mesmo Simbora Vamos olhar ali dentro da outra, então Essa casa também é uma casa que já tá Todas as duas faz bastante tempo que estão desativadas E a gente vai dar uma olhadinha Aqui dentro Vamos ver se tem alguma coisa aqui Essa casa aqui já tem mais umas coisas Que provavelmente era o banheiro Dá pra ver que pelo jeito aqui Que tem uma toalha Ela é podre já Ali tem outra Um zelitão de pet Aqui é uma dispensa A partinha da dispensa A casa aqui é enorme Bem grande mesmo O assoalho dela tá bom ainda Aqui tem dois sofás Uma mesa Aqui na nossa Olha que grande isso aqui Aqui no quarto Sala Nossa, mas Essa casa aqui dentro Tá bonita Aqui tem um Tem um armário antigo Ainda Olha aí Esse aqui é antiguíssimo Todo de madeira Olha como é que é a fechadura disso daqui Incrível É um rosário Uns Papel aí Mais Olha só isso aí Faz tempo que isso aí tá aí Aqui é a parte do quarto Ó tem que ter sótão aqui Uh, louco O quartinho aqui atrás Aqui tem outro Quarto Ai, ai Parece que tem gente Que vem dormir Que louco Parece um colchão Que foi colocado Sabe Não sei se não Não tem alguém Que possivelmente Venha dormir aqui Não sei Só tô Vamos ver Nossa Só tô O sualho aqui tá bom ainda Aqui é outro quarto Não tem mais nada A única coisa que ficou aqui Foi esse armário E é de madeira ainda Tipo, daria pra fazer uma restauração Tranquilo Se quisesse Tem a parte de baixo ali Que tem o porão Uma vassoura Para arrombar a porta Olha isso aqui Aqui o porão Da casa Nossa Olha isso Essas lâmpadas aí Deve ser Antigas já Nossa E aqui É a parte de baixo Da onde que dá pra ver Lá da rua Olha essa flor Que bonito Que flor que é essa? Será que linda? Eu nunca tinha visto Flor Que parece folha Olha Elas parecem que é folha Olha só Que incrível Isso aqui Eu não tinha visto ainda Nossa Flor parecem folhas Olha a diferença De uma folha Folha e a flor Incrível Bem diferente mesmo Não sei o que E aqui Onde lá de baixo Dá pra ver Que tem a Ó Tem vários Como Nós lá de baixo Podemos ver tudo Essa casa aqui Daqui da casa Dá pra ver tudo Era bem legal O pessoal que morava aqui Ver as pessoas passando na rua Ô vizinho Como é que tá? Dá pra ver tudo Na volta Olha o ônibus Imagina de quanto tempo Já né Ó O cara pagou Deu umas moedinhas Assim pro ônibus Pro motorista Do ônibus Incrível Pagar o ônibus Tá certo? Aqui é show Tudo de pedra Essa casa aqui Seria interessante Se o cara pudesse fazer Um detectorismo Na volta Provavelmente Iria achar alguma coisa Só que É muito longe De casa Teria que ir atrás De permissão Porque é aquela coisa A casa tá totalmente Abandonada Mas você chegar Perto da casa Parece um monte De dono E um monte De pessoas Pra Xaroquear Mas não é que esteja Abandonada Que não tenha dono Só tá abandonada Porque não tem ninguém Residindo na casa Mas tem dono Óbvio Como eu comentei Comentei antes Com você Eu tô com a camiseta Do canal Bela Natureza Se você quiser Se inscrever lá E ir lá Olhar os vídeos Que eu faço Eu faço vídeo De cascata Eu faço vídeo De natureza De umas coisas Bem legais Sabe assim De mata De vegetação De pinguello De várias coisas Que eu encontro Na estrada Assim eu venho Mostrar pra você Aqui lá Então Se você quiser Se inscrever lá Você vai aqui No primeiro comentário Fixado E você vai ver Que tem o link lá Aí você entra lá E vai conferir lá E aí ficou a casa Duas casas Com moradores Ali mora um casal ainda Um casal de Corvo Quer dizer Corvo não né É urubu